Boa noite. Boa noite. O futuro todo o ofício é ser miserável. Apesar de tudo a vida é e será mais bonita quanto o amor, conseguir de algum modo impedir a dor, que hoje entrou sem bater no meu coração. Vou esperar de tudo a vida até, que um dia para mim ela vai voltar. Minha felicidade será a mulher que me enche de alegria e o prazer de amar. Será, será, mas o que a vida será? Ou será que a vida é? O futuro todo o ofício é ser miserável. Um dia, queria um dia encontrar meu norte, para a vida nunca mais deixar de ser, a sequência de dias que abrevi a morte. Vivo construindo, pensando em você, a vida que você melhora de imaginar, com amor, fantasia, paixão e prazer. Por um dia essa mulher, eternamente amada, será, será, mas o que a vida será? Ou será que a vida é? O futuro todo o ofício é ser miserável. Um dia, queria um dia encontrar meu norte, para a vida nunca mais deixar de ser, a sequência de dias que abrevi a morte. O futuro todo o ofício é ser, a sequência de dias que abrevi a morte. Valeu, obrigado.